As jovens que nasceram em 2006 já encontraram um contexto em que há uma legislação protetiva, muito diferente do país encontrado por suas mães e avós. Essa conquista celebrou seus 18 anos de existência em agosto deste ano, marcando sua maioridade como um pilar fundamental na garantia dos direitos e na proteção das mulheres no Brasil. A Lei Maria da Penha, desde sua promulgação, tem sido crucial na regulamentação de casos específicos de violência doméstica e familiar contra a mulher, tornando-se um marco na luta contra essa violência. Em 1983, Maria da Penha foi vítima de dupla tentativa de feminicídio pelo marido, resultando em paraplegia. Em 2001, a atuação do Estado brasileiro foi considerada violadora de tratados internacionais sobre direitos humanos assinados pelo país, que recebeu recomendações da Organização dos Estados Americanos para a criação de uma lei para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, também prevista na Constituição Federal. Mesmo assim, depois de 18 anos, o cenário não é melhor de todos. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 2023 registrou mais de 1.400 casos de feminicídio, o maior número desde a criação da lei. A taxa nacional em 2023 foi de 1,4 mulheres por 100 mil habitantes, com 17 estados apresentando índices superiores à média nacional. O perfil das vítimas permanece, predominantemente negras, com mais de 66%, e com idade entre 18 e 44 anos, 69%. Considerando todas as mortes violentas de mulheres, mais de 41% ocorre em casa, tornando o ambiente mais perigoso para a mulher. As mortes nas ruas representam 40% dos casos. O feminicídio frequentemente ocorre dentro de relações afetivas, mas a lei também prevê sua ocorrência fora do contexto doméstico, desde que motivado por menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Atualmente, sabemos que a violência contra a mulher pode se manifestar de várias formas, especificadas como, por exemplo, violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e violência moral. O Poder Legislativo jaraguaense atua na construção de um ambiente de diálogo e na ampliação de direitos e garantias para mulheres. Você pode ficar informado através dos canais de comunicação da Câmara de Vereadores.